Olá, eu sou Antônio Carlos Pereira e eu perdi um irmão para o suicídio. Era um dia de fevereiro de 2000. Eu estava fora da minha cidade, estava num retiro. Quando eu levantei pela manhã, o pastor me esperava no corredor. E ele olhou para mim e disse, Toninho, é para você ligar para a sua casa. A vizinha atendeu e disse, aconteceu uma desgraça. O Luiz se matou. Parecia que tudo era uma mentira. Parecia que aquilo não tinha acontecido de verdade. Começava a borbulhar na minha alma os porquês. Por quê? Por quê? O que estava angustiando tanto a sua vida que o levou a tomar uma decisão tão trágica? Qual era o tamanho da sua tristeza? Qual era o tamanho da sua tribulação? O porquê por fim é uma vida cheia de esperança? Assim foi a morte do Luiz Eduardo. Com 28 anos, tirou a própria vida. Deixou uma filha de 3 anos, uma esposa e deixou seus irmãos e seus pais. Todos sem saber o porquê. O que levou ele a esse fim trágico? O que levou ele a abrir mão da vida? Qual era o tamanho da sua angústia e da sua dor? Que para arrancar essa dor e essa aflição, ele abriu mão de viver e de tentar de novo, e de insistir e de persistir. Eu não posso mensurar. Mas eu posso dizer a dor que nós sentimos como família. A falta que ele nos fez. Talvez você que está me assistindo já pensou em tirar a própria vida. Eu vou te falar como irmão de alguém que tirou a própria vida. Ele fez e faz muita falta. Muitas coisas que ainda hoje eu vejo. E eu ainda penso, poxa, se o Luiz estivesse vivo, ele estaria vivendo isso ou aquilo. Ele teria conseguido isso ou aquilo. Enquanto houver vida, há esperança. E se eu puder te dizer alguma coisa, meu irmão, é não desista da vida. Não desista de lutar. Não desista. Porque há alguém esperando por você. Alguém preocupado com você. Alguém como eu, que olha e vê em você inspiração. E vê em você um exemplo. E vê em você uma vida a ser seguida. E vê em você alguém importante. E vê em você alguém que tem valor. Não há como mensurar o valor da vida. Mas se pudesse mensurar, eu diria que a sua vida vale ouro. A morte de Jesus Cristo naquela cruz foi para dar a você uma nova vida. Uma vida não sem tribulações. Mas com esperança. Mas com alegria. Mas com perspectiva. Mas com fé. Apesar das aflições. Você pode ter bom ânimo. E você pode sim, todas as coisas, naquele que te fortalece. Que Deus te abençoe e te guarde sobre ti e resplandeça o seu rosto. E te dê paz. Um abraço. E até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.